Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe uma receita deliciosa, cremosa, maravilhosa para você, inclusive, que ajuda a emagrecer. Essa minha receita tem menos carboidratos, não tem açúcar, não tem farinha para dar ponto, não tem creme de leite. Fica com uma textura incrível, com sabor maravilhoso, você vai amar, é muito fácil de fazer. Fica aí até o final, você não vai querer perder. Se você adora receita fácil, rápida e saudável, você vai amar o canal, então aproveita e se inscreve. Lembre-se de ativar o sininho para receber as notificações, eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar, com certeza. Aproveita também, dá um pulo lá no Instagram e me segue por lá, que eu tenho outros vídeos de dicas, novidades, e é o mesmo nome aqui do canal, é arroba nutricionista, com a triceleite também. Vamos começar nessa delícia, lembrando que os ingredientes certinhos, a quantidade, a informação nutricional, fica aqui embaixo na descrição, para você não ter que ficar anotando nada, não é? Perdendo tempo aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, olha só que fácil, eu vou bater no liquidificador, eu vou botar a água aqui por baixo, não é? Para não grudar tudo. A água, eu vou acrescentar aqui o leite em pó, eu estou usando o leite em pó desnatado, e eu vou colocar aos poucos aqui, porque é bastante quantidade, não é? Para vocês ficarem me vendo aqui, colocando de colher em colher o leite em pó. Lembra que eu tenho vídeos aqui no canal falando mais sobre se o leite engorda ou emagrece, e eu vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você. Vou colocar o leite, eu já volto, espera aí. Coloquei o leite em pó, e agora vou bater já junto aqui com o adoçante culinário. Então, se você quiser usar açúcar mascavo, mel, açúcar demerara, você pode usar, mas aí lembra que vai aumentar a quantidade de calorias e carboidratos, não é? E vai mudar a formação nutricional da receita, mas vai dar certo da mesma forma. Vou colocar o adoçante aqui, vou fechar e vou começar a bater. Então, pronto. Vamos bater isso aqui até virar como se fosse um creminho, você já vai entender, e a consistência fica ótima. Vamos bater bem aqui, espera aí. Agora que já reduziu o volume aqui, não é? Porque esse meu liquidificador, ele bate super bem, mas o volume dele é menorzinho, então eu quis fazer em duas etapas assim. Agora, se você estiver fazendo um liquidificador grandão tradicional, você já bota tudo de uma vez, está? Não precisa parar assim, que nem eu parei, não. Então, agora não tem problema isso aqui, vou abaixar aqui um pouquinho, para a gente conseguir colocar o restante dos ingredientes aqui, bater tudo junto. Vou acrescentar aqui agora a minha fruta preferida, que é o abacaxi. Me conta qual é a sua fruta preferida e se você tem alguma receita especial com ela, que de repente eu me inspiro aqui, venha e faça a receita no canal, se você quer mais frutas com ela aqui. Então, vamos botar o abacaxi aqui. E agora, o outro ingrediente que eu vou colocar para bater aqui é o iogurte natural sem açúcar. Lembre-se que eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando como fazer o seu próprio iogurte natural em casa, vou deixar ele aqui embaixo na descrição para você também. Então, agora a gente fecha bem isso aqui, bate isso tudo até formar um creminho, agora sim. Então, olha, vou colocar a minha hélice. Ela ainda está com um pouco de sujeiro aqui, mas eu nem preciso limpar agora, porque isso vai bater, vai ficar mais líquido, depois eu raspo melhor. Então, vamos bater bem isso aqui agora. Gente, a consistência fica incrível, eu vou mostrar para vocês, e a gente nem vai precisar colocar gelatina, agar-agar, nada disso, porque o abacaxi tem a bromelina, não é? E ela ajuda a deixar essa consistência bem cremosa. Olha isso, gente, olha que maravilha. Olha só, vou até pegar com uma espátula aqui para jogar melhor, mas olha só, como ele já vai ficar mais cremoso mesmo. Deixa eu raspar para esse lado aqui, que para mim funciona melhor essa mão. Mas olha só, gente, maravilhoso, não é? Incrível. Faz aí que você vai amar. Se você for vegano ou intolerante ao leite, tem uma opção também de você usar o leite em pó vegetal e o iogurte vegano, da sua preferência, então também dá para fazer, porque não tem problema para as pessoas que são intolerantes, alérgicas ou veganas, pode fazer assim também, que dá certo. Então, eu vou terminar de raspar. Eu estou com água na boca, gente, porque o abacaxi, o cheiro está incrível. E aí, eu vou levar lá na geladeira, e aí depois eu volto para botar só uma coberturazinha. Então, espera aí que eu já volto. Olha, dei umas batidinhas aqui para você ver, olha, como ele está bem cremoso, sem gelatina, sem nada, sem leite condensado. Vou levar agora, então, lá na geladeira e depois botar a cobertura. Olha, gente, então, deixei uma horinha na geladeira para ele ficar mais firme, e você pode servir assim mesmo, maravilhoso, ou você pode botar um pouquinho de chocolate ralado por cima, esse meu chocolate 70%. E aí, eu pensei em fazer assim, que vai ficar tipo um bumbum de travessa de abacaxi. Me conta aí se você vai ou não colocar o chocolate, se você acha que combina, se você prefere só com o abacaxi mesmo por cima, que eu vou adorar ver o seu comentário. Agora, se você tem alguma outra sugestão, não é, uma coisa que dá certo aqui também, é botar um pouco de coco ralado, não é, porque abacaxi com coco também funciona super bem. Então, vou terminar de botar aqui, e já vou cortar um pedacinho para você ver melhor a consistência. Olha, gente, vou pegar um pedacinho aqui para você ver a consistência dessa nossa delícia. Faz aí que você vai amar, com certeza. Olha isso, gente, olha que incrível, uma mousse de abacaxi deliciosa, quase um bombom de travessa, não é? Faz aí que você vai amar. Olha, eu vou colocar aqui agora no nosso potinho, na nossa travessa, para servir. Olha aqui a consistência de novo, olha só. Faz aí que você vai amar, com certeza, gente. Hum, estou dada para experimentar. Olha isso, gente, olha que textura maravilhosa. Hum, vamos experimentar agora. É incrível essa cremosidade sem creme de leite, sem leite condensado, não é? Faz aí que você vai amar e me conta. Então, você vai botar em cima chocolate, coco ralado ou nada, não é? Eu vou adorar ver esse comentário. Lembre-se de dar uma curtida no vídeo, porque isso me ajuda muito, e de compartilhar com quem você sabe que vai gostar, com quem precisa dessas receitas para ter uma vida mais saudável. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é esse que eu quero aqui com o canal. E agora sim... Hum, gente, está incrível. Se você ama abacaxi e chocolate, você vai amar, faz aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Hum... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.